O motorista Mário Valle, na tua avaliação, obra complicada, ou seja, pode causar mais problema? Com certeza, estou esperando cair, ter algum acidente, ter algum problema para poderem fazer, só pode, porque já está aí há muito tempo, atrapalha todo o trânsito de manhã, é muito complicado, a gente tem que infelizmente evitar essa via e a gente fica na dúvida, né, por que que não foi feito ainda? Vamos conversar com o secretário municipal de infraestrutura e vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, sobre aquele assunto lá na principal rua da Compensa, onde já está há um tempão com pelo menos uma faixa interditada para o trânsito. Já há uma solução para aquilo, secretário? Olha, felizmente há, a insatisfação das pessoas que transitam pela Avenida Brasil é a mesma insatisfação, é o mesmo incômodo meu e o mesmo incômodo generalizado, né, nós tivemos ali uma licitação, houve um processo ali licitatório, a empresa que venceu depois sofreu ali algumas contestações, mas ontem nós tivemos já a notícia de que todos os prazos foram superados, o nosso subsecretário Peixoto da Semif assinou ontem, inclusive, a ordem de serviço, eu quero acreditar que na próxima semana as obras possam ser iniciadas ali naquela ponte de Gabião, que é uma tecnologia antiga que nós não utilizamos mais, para que a gente possa ter ali uma ponte com o nível de padrão que nós estamos empreendendo sob orientação do prefeito Arthur. Então é algo que me incomodou muito também, nós acompanhamos todo aquele processo, o serviço público por si só já é burocrático e nós não podemos de maneira alguma contribuir para que essa burocracia seja ainda estendida. Então eu peço desculpas à população, às pessoas que utilizam a Avenida Brasil, mas felizmente nós conseguimos ultrapassar agora todos esses trâmites legais, a burocracia, vencemos tudo isso e em breve a Avenida Brasil ganhará uma ponte nova, moderna, com padrão de qualidade exigida pela cidade e pelo prefeito Arthur. Obrigado. Obrigado. Obrigado.